Fala aí galera, Joe aqui, de outro mundo, pode crer, e foi lançado agora três, três, perdão, duas, dois itens aí, duas armas, tá ligado, e vamos começar pelo VIP, eu vou tá mostrando aqui ó. Aqui ó, coloca nas costas e tal, oito de dano, acertando os dois da dezesseis, tá ligado, e quando acertando o cara, o cara se transforma na laranja, bem interessante aqui, mas vamos logo ao ponto, a que foi lançada agora, nesse instante, tá ligado, uns dez minutos, foi lançada uma nova de GP, e eu vou tá mostrando agora a vocês, então vamos lá. Então pessoal, está aqui a bichinha, ela custa quarenta e cinco mil GP, entendeu, quarenta e cinco mil, aí você pergunta, ah vale a pena isso, ainda estou analisando, entendeu, meio que, ela tá bem boa, entendeu, vamos aqui aos status dela. Então, o nome dela é Maxman Sniper, o dano dela é trinta, ela tem um clipe de três, dá uma rajada aí de três, tá ligado, atira um, dois, três e recarrega. É moderado, velocidade é moderada, ela é tipo uma carcano rifle, aquela de cem mil de grana, e junto com ela vem uma pistolinha, entendeu, uma pistolinha, um suporte que é duas pistolinhas, o dano é quatro, clipe doze, e velocidade é rápida, velocidade bem rápida. Aqui ó, você pode ver ó, o NPC usando, esse é o rifle, o rifle, e agora é a pistolinha, quatro de dano e tal. É bem, tá bem rocheirazinha, recomendo vocês procurar mais informações, tá ligado, ainda pode ser mudado, por causa que quarenta e cinco mil pra isso, eu acho bem muito, sei lá, eu ainda acho, tô achando o arco melhor que isso daí, entendeu. Mas temos que analisar bem e tal, os fatos, pra dar umas informações mais concretas. E é isso aí, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, entendeu. Em breve aí, mais vídeos rochedas de sempre. E é isso aí, valeu. Então, espera aí, tem calma, tem calma. É, também foi lançado, tá ligado, aquela barraquinha que tinha som, que significa breve. Então, já foi, já saiu a bicha, é tipo uma, um pote de água, entendeu, tá com a água. E eu recomendo, eu acho bem rochedo assim, eu vou comprar, tô juntando grana pra comprar. Não é assim, sei lá, tão bom, mas eu acho legal, entendeu. Se você é fã de Naruto, você vai achar parecido com a parada do Gara. Eu me esqueci como é o nome daquilo ali, pra mim é um pote, uma carapaça, sei lá. Mas é aquilo, entendeu, é por isso que eu vou comprar, porque eu acho parecido com o Gara e eu acho rochedo isso aí. Só que em verde areia tem água, entendeu. E é só isso mesmo, entendeu. Eu passo lá na barraquinha, não vai dar pra mim mostrar lá, pois o vídeo vai ficar muito longo e eu tenho algumas paradas aqui pra resolver. E é isso aí, falou.